E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo decorando minha nova casa aqui no PKXD. Vai ser uma coisa muito bonita, muito legal, então já deixa aquele seu like, aquele likezudo bonito, vai me ajudar bastante. Também não se esquece de seguir nas redes sociais que é underline, natanunesunderline, tanto meu Instagram, tanto meu TikTok, é sempre underline. Natanunesunderline, então vamos começar decorando nossa casinha aqui no PKXD. Ah, uma coisa muito importante galera, se vocês estão vendo ali, eu estou com 31 mil reais, é aqui, 31 mil moedas aqui no PKXD. Se você quer aprender como ganhar muita moeda, clica no cardzinho que está aparecendo aí em cima, que eu fiz um vídeo ensinando como ganhar muito dinheiro. E tá aí ó, eu ensinei como ganhar muito dinheiro e eu sou a prova viva, que eu estou com 31 mil reais e eu não gastei um real com o jogo. E eu estou aqui com 31 mil moedas e eu não gastei um real com o jogo. Então vamos começar, ó, essa aqui é a minha casinha. Eu ainda sou um pouco novo nesse jogo, faz bastante tempo que eu postei o primeiro episódio desse joguinho aqui. Mas eu sou muito noob, eu ainda sou noob, eu ainda não joguei muito não, não joguei muito não, eu sou bem noob. Ó, vamos lá. Aqui é a minha casinha, ó. Tá vendo como ela é? Ela é da mais simples de todas, ó, e tem mais outros modelos de casa. A minha é da mais simples, por quê? Porque eu não quero gastar dinheiro com a nova casa agora, porque eu quero fazer um outro vídeo comprando as novas casas, né? Mas por enquanto eu vou ficar nessa casinha aqui, ó, vamos lá. E como vocês podem ver, ó, eu decorei muito mal, ficou muito ruim. Não, ficou muito ruim isso aqui, eu quero redecorar, vamos lá. Vamos lá, ó, deixa eu vir aqui, ó, como é que eu faço para tirar? Eu quero guardar isso, guardar isso, guardar isso, ó. O que eu pensei? Eu pensei em colocar aqui nesse espaço central a nossa sala de TV. Então, vamos ver mais ou menos o que dá para fazer. Vamos ver. Será que tem alguma sala de TV? Ó, tem uns quadros legais. Hum, o sofá bem bonito. Pronto, aqui a TV, ó. Mil reais. Calma, vamos ver se realmente é essa que a gente vai querer. Hum... Tem essa aqui também que é 450, mas acho que é que ela vai querer. É mais bonita. E tem essa aqui que dizem 600, eu gostei dela, hein. Ah, não sei. Tá, vou com essa aqui de 600. Vamos começar com essa. Ah, é no chão. Por que que é no chão? Tem como eu colocar na parede? Ah, tem sim, tem sim, ainda bem. Tá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu vou colocar bem aqui no meio da parede, ó. Desse jeito. Tá, onde é que será que é o meio da parede? Uma coisa que eu não gosto nesse jogo é que eu não consigo descobrir onde fica os meios das coisas. Isso é uma coisa que vocês devem melhorar, PK-XD. Eu queria saber onde fica o meio dessa parede. Então, pelo nosso pensamento, eu acho que deve ser... Hum... Aí. Pronto, ó. Vamos ver se ficou bom. Ó. Ó. Por fora. Por dentro. Coloquei aqui minha televisão. E eu acho que eu coloquei muito pra esquerda, hein. Ah, mas se ficou torto ou não. Depois, no final do vídeo, eu vou ajeitar, tá certo? Vou colocar o sofazinho. Padrão, padrão, padrão. Vamos lá. Sofá vai ser virado pra TV. Boa. Aqui, ó. Ó, ó. Olha só. Bonito, bem bonito, bem legal. Tá, ó. Vou fazer assim. Assim. Ah, o sofá virado pra TV. Vou colocar esse puff. Também virado pra TV. Boa. Na verdade, eu vou colocar do outro lado. Vai ficar melhor. Boa. Ó, o puff também tá virado pra TV. Pronto. Aqui vai ficar a minha sala. Agora eu quero comprar um tapete. Esse aqui. Boa. Vou colocar o tapete, assim, bem próximo da porta, ok. Pra quando alguém entrar na minha casa, tá lá o tapete. Bem bonito, bem legal. Tá, ó. Vamos colocar aqui na porta. Eita, meu Deus. É aqui, ó. Aqui ficou bem bonito, bem legal. Pronto. Vamos lá. Agora, uma coisa que eu quero fazer é pintar as paredes da minha casa, hein. Peraí, calma. Hum, onde é que eu vou? Será que eu troco as paredes? Aqui, 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 ó. O chão. O chão. Deixa eu ver qual fica mais legal. O chão. Olha, esse chão branco é bonito, hein. Hum, e tem esse azul. Ó, esse azul eu gostei também. Amarelo, que é a cor do canal. Mas acho que é melhor colocar azul e as paredes amarelas. O que vocês acham? Pronto, vou comprar. Comprei. As paredes. Eu queria um amarelo, hein. Vamos ver. Não, tá feio. Uou, curti. Amarelinho. Azul. Ahn. Não, tá muito brega. Meu Deus. Ó, eu curti esse. Esse aí eu curti. Não. Esse eu gostei também. Gostei. Nossa, isso aqui bugou minha mente agora. Gostei esse também. Gostei. Ó, esse ficou bonitão, hein. Esse ficou bonitão mesmo. Ahn. Tem esse. Esse. É. Esse aí. Hum, não sei. Pizza. Mas ó, o que eu mais gostei, definitivamente, foi o lado de cima. Mas peraí, deixa eu achar ele. Esse aqui? Não, não foi esse. Foi esse. O que eu mais gostei foi esse aí, ó. Vou comprar. Comprei. Vamos pro próximo cômodo. Como é que eu vou pra lá? Pronto, ó. Calma que eu ainda vou decorar mais coisas, hein. Não se esquece. Não vai embora do vídeo agora, não. Vamos lá. Aqui vai ficar o meu quarto, né? Isso. Vamos lá. É. Como é que eu... Ah, como é que eu mudei o cômodo? Aqui. Boa. O chão. A parede. Aquela parede. De espaço. Cadê ela? Aqui, ó. Ó. Vou comprar. E o chão. Vamos ver o que combina. Acho que... Ó, esse marrom aqui, eu acho que vai ficar bom, hein. Eu acho que vai ficar bom, hein. Esse aqui marrom também. Ah, não. Eu troquei. Meu Deus, eu sou muito burro. Cancela. Aqui. Não. Não. Aqui. Aqui. Boa. Esse. Esse. Esse ficou bonito. Esse roxo ficou bonito, hein. Vai ser ele mesmo. Pronto. Comprei. Aí, aqui eu vou colocar algumas coisinhas. Vamos lá. Vou colocar... Ah... Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos. Boa. Cheguei aqui no meu quarto. Vamos ver o que tem aqui de quarto. Tem essa caminha. Essa caminha. Tem a caminha. Ah, legal. Vou colocar uma cortina aqui na sala. Ó. Vamos lá. Chegamos aqui na parte do nosso quarto. E eu já gostei bastante de duas coisas, ó. Essa caminha em formato de carro. Que maravilhosa. Vou colocar aqui no cantinho da parede. Peraí. Vamos rodar o celular. Gente. Eu acho a física do jogo muito difícil. De verdade. Olha isso. Eu não consigo colocar as coisas. Boa. Mas eu acho que é porque eu sou um pouquinho grande, né? Tipo, se eu fosse uma criança, eu ia saber fazer isso aqui de buenas. Tá? Vamos ver como ficou a cama assim, ó. Eu curti. Pronto. E agora eu vou colocar aqui a cadeirinha no computador. Ó. Vai ficar maravilhoso. Vamos colocar também... Peraí. Vamos colocar também um armariozinho. Deixa eu pensar qual eu posso colocar. Acho que é esse aqui, hein. Nossa, galera. Eu tô gastando modirão. Meu Deus. Meu Deus. Vou gastar todo o meu dinheiro. Tô nem aí. Tá, ó. Vamos fazer assim. Opa. Assim, ó. E finalmente, galera, eu aqui terminei de decorar minha casa, tá? Como eu falei pra vocês, essa aqui é a minha casa. A casa simples do PKJD. Vou decorar ela. Já decorei. Mostrei mais ou menos pra vocês. Eu não quis mostrar tudo. Sabe por quê? Porque eu achei muito difícil de decorar pelo celular. Era uma coisa muito difícil. E aí eu não conseguia fazer com que ficasse rápido. E aí meio que ia ficar muito chato no vídeo. Mas o que deu pra decorar no vídeo eu decorei. Ó, vamos lá. Começando por aqui. Aqui tá a sala. De entrada tem aqui esse carpete. E tem a geladeira. Só que, tipo assim, essa geladeira, ela é um foguete ao mesmo tempo. Então, tipo, não parece uma geladeira. Ficou até que bonitinho um foguete. Aí temos aqui, ó. Uma estante com os livros. A minha sala de TV, ó. Tem ali a TV. Ó, tem até como mexer nela, ó. Peraí que, ó. Aqui, ó. Consigo trocar o canal. Consigo fazer tudo. Legal, né? Chegamos aqui no meu quarto, ó. Tem aqui, ó. O ursinho de pelúcia. Minha cama. Ó, dá pra deitar. Tem aqui também, ó. O estantezinho. O computador que tá sem a cadeira. Não sei por quê. Mas depois eu coloco. Não sei por quê. Tem aqui também uma mesinha pra comer, né? Assistindo a comer aqui, ó. Geladeira, ó. Bolo. Aí tem aqui também, ó. Micro-ondas, pipoquinha. Meu Deus, vou ficar gorda. Tem como lavar as mãos aqui, ó. E não se esqueçam de lavar as mãos. E tem aqui também um armário. Ó. E aqui é o meu banheiro, ó. Bem simplesinho. Que tem o canto de tomar banho. Hahaha. E aqui é o canto de fazer as necessidades. As necessidades básicas. De um ser humano. Tá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha decoração. Não se esquece também de fazer aquela votação. Dá uma nota de 0 a 10. Qual é a sua nota pela minha decoração. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like. Se eu te ajudei. Se eu te ensinei mais ou menos como é que decoro uma casa no PKXD. Deixa aquele like. Se inscreve. Ativa o sininho. E não se esquece também de passar nas redes sociais. Que é underline. Nathanaiz underline. Tanto no meu Instagram. Tanto no meu TikTok. É isso. Um beijo para as meninas. Um abraço para os meninos. Ou um beijo para os meninos. Um abraço para as meninas. E... Falou! Tchau, galera! Tchau, galera!